Música 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 o o O que é isso? 3, 2, 1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Pagora lá, cadava! Número 17, 1ª, 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 1ª. 3ª, 1ª, que é giángulo para잡par, e dar o reis. 印 para ahalde, 1ª para primeiro, hós, e renda bastante saudade. 3x6, este juros 3x6 3x1 vai vai virou O que é o que é o que é o que é o que é? Aida! Aida! Percebete! Aida da Bandeira no. 8, Anjana! Aida da Bandeira! Aida da Bandeira! Papa Romero! Benjoel! 8-secret shot by! Aida! Bandeira! Aida! Oh! Porcero da Slaça! Aida Bandeira! Papa Romero! Aida Bandeira! Obrigado. 35 segundos Jogi da batalha 36 segundos 35 segundos 5 segundos 11 minutos Jogi da batalha 1 text 1 text Jogi da batalha Jogi da batalha Jogi da batalha 20 segundos! O que você fez? O que você fez? Um abraço! Vamos lá. 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 Vamos lá.